Agora, Sr. Roberto, eu quero pegar aqui essa parte final realmente aqui da minha conversa, da nossa participação, e assim fazer uma pergunta para o senhor. O senhor não acha coincidência demais, Sr. Roberto? O senhor vai para um shopping, vai para um restaurante, no restaurante o senhor vai com um amigo que tem expertise exatamente nesta área, lá o senhor encontra, por acaso, uma pessoa que está fazendo uma negociação, apresentando para o governo uma negociação de 400 milhões de doses, ao lado de um blanco que já era servidor também do Ministério da Saúde, e estava lá e de repente sentou numa mesa de bar com o senhor e começou a fazer uma negociação de 400 milhões de doses, algo em torno de 30 bilhões de reais. O senhor não acha assim coincidência demais? Senadora, a sua premissa poderia ser verdadeira se fosse esse meu único encontro com esse meu amigo. Com os quatro? Não, os quatro nunca houve outro e aqui este encontro foi incidental. A sua premissa, ela só é válida se eu só tivesse me encontrado uma única vez com Ricardo Santana, e daí a senhora poderia alegar que era para discutir isso. Sim, mas o senhor se encontrou com ele uma única vez, mas com os dois, na sua fala uma única vez, numa coincidência muito grande. Quer dizer, o senhor encontra duas pessoas num local e que o senhor foi para lá para tomar um shopping, enfim, alguém que está hospedado em frente a esse shopping, que já vem negociando com o Ministério da Saúde há tempos atrás, já havia apresentado uma proposta, conversa com o senhor lá de uma forma esporádica, no outro dia, ele recebe um e-mail, já pelo horário da manhã, 15 horas, ele vai para o Ministério da Saúde, já tenta conversar com o senhor, é uma agenda muito rápida, é tudo muito rápido, é uma coincidência de fato muito rápida. Me permita corrigir, senadora, este senhor, ele não tinha nenhum relacionamento e nem tinha apresentado nenhuma proposta ao Ministério. Se a Davat havia apresentado para o senhor? Não, senhora, ele nasce nesse momento, ele não existia. Para concluir, senadora, ele nunca havia apresentado nenhuma proposta ao Ministério. As várias propostas que chegaram ao Ministério eram da Davat. Eu tenho, a única proposta que eu tenho da Davat é a partir do dia 26. Eu quero finalizar com o senhor, senhor Roberto, eu nasci no interior do Estado do Maranhão. E lá no interior do Estado do Maranhão, na minha infância, tinha um carro que passava lá e ele dizia o seguinte, vai passando o sorveteiro, traga a vasilha, sorvete de uma bola, de três bolas, é mais ou menos assim que eu vejo. Vamos lá, estamos lá, temos vacina, tem várias vacinas, tem um milhão, tem 400 milhões, tem 30 bilhões de reais para se negociar, vamos sentar aqui e vamos negociar. Me desculpe, mas aqui não dá para acreditar na sua versão. Obrigada, senhora.